E fazer um evento desse porte aqui, sai muito caro, né? Então você quer agradecer algum patrocinador? Nossa, Paulo, esse é o ponto alto também, porque sem isso seria impossível, né? Então eu tenho uma lista realmente enorme, né? Isso até indica que realmente a aceitação é muito grande, né? Isso vem crescendo e demonstrando que o esporte que mais cresce no mundo também hoje tem mais apoio do mundo também. Então a relação é essa. Guiomoto Honda, Ideal Fiat, Mandala Ford, Gráfica Novo Mundo, Centercard, Debiase Gás, Açaí Federal, Conexão Boutique, Terracina Bolsas, Carrossel Supermercados, Farmácia São Lucas, McNick, Kimonos Okinawa, Parque das Águas, Alzira Parque Hotel, Tsunami Informática, Grande Hotel Ouro Verde, Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, As Luvas, Spank e Firetex, Sindicato dos Hotéis, a Integral Médica, Artsign, Ferraz e Nox, Hotel Brasil, Hotel Granada, Hotel Estância, Transportadora Paulinéres, Hotel Platino, Hotel Regência, Hotel Guanabara e Pousada Santo Antônio. Hotel Estância, senhor. É que eu já tinha falado aqui. E o Hotel Guanabara eu vou reforçar que nós estamos hospedados lá, os quartos são grandes, é uma parte hotel, nós ficamos aqui, o Hotel Guanabara são dois, nós estamos numa parte hotel do Guanabara que é bem aqui pertinho, dá para vir até pé se a pessoa quiser caminhar, é bem perto ali do Parque das Águas e eu recomendo quem vier aqui, nós já estivemos lá e é um hotel muito bom. Abílio, agora o nosso tempo já estourou, vamos para a finalização. Olha, Paulo, agradecer a vocês que realmente, olha, como diz realmente aquele ditado, aquela brincadeira, você consegue levar o nosso nome, o nome do nosso projeto para tantas outras pessoas, enfim, é aquela brincadeira. Por que o ovo da galinha vende mais do que o ovo do pato? Porque quando ela bota, ela anuncia e a pata fica quietinha. Então, assim, o seu veículo de divulgação é muito importante para nós, para os atletas, para os patrocinadores, enfim, ele só vem a somar para a gente, tá? Muito obrigado. Também não esquecemos de registrar que teve a promoção do mestre daqui de São Lourenço, presença, teve aqui a presença do mestre Rezende, que é muito importante, o mestre Rezende Jiu-Jitsu. Tivemos a presença do mestre Hilton Leão, da Leão Dourado, e mais um mestre que foi promovido aqui, que agora não me lembro o nome. O mestre Jorge Pina. O mestre Jorge Pina, que é o pioneiro do Jiu-Jitsu aqui em São Lourenço. Não, na região toda. Na região toda. Hoje nós temos, assim que a gente pode chamar, netos e bisnetos dele, espalhado por todo o sul de Minas. Então, assim, ele foi realmente a grande semente aqui, veio do Rio de Janeiro para cá, né? Ele é um engenheiro mecânico, foi engenheiro da Toyota, né? Aposentou, veio para cá e aqui realmente fez um trabalho espetacular. E é onde ele veio a receber a faixa coral, hoje aqui conosco, pelas mãos do mestre Rezende, que é a faixa vermelha. E o mestre Rezende fez elogios ao Abílio, que é uma pessoa que ano passado fez um projeto, convidou a que se compre para vir aqui. Como sempre, quando você faz um projeto, muita gente não acredita, ano passado foi bom. Esse ano eu acho que foi muito mais fácil, aumentou o número de patrocinadores, aumentou o número de público, aumentou também a confiança no teu projeto e eu acho que ano que vem vai crescer mais ainda. O Abílio é um pioneiro aqui, conseguiu agregar o apoio de várias pessoas e acho que você que está de parabéns. Um evento que andou no cronograma, teve boas lutas, o público saiu satisfeito, não teve um acidente, teve segurança para todo mundo, a imprensa foi muito bem tratada, os atletas. Quer dizer, você também está de parabéns, que você não vai se elogiar, mas eu faço esse trabalho aqui de elogiar vocês. Abílio, obrigado por ter dado essa força para a gente. A gente não pode terminar essa entrevista sem lembrar que teve aqui hoje a promoção de faixa de um mestre, que teve a presença do mestre Rezende, de São Paulo, que promoveu o mestre local, como é que o nome dele? O mestre Jorge, Jorge Pina. Jorge Mestre, que é o pioneiro aqui na região do Jurgiço. Tem a presença do mestre Hilton Leão, da Leão Dourado, lá de Minas Gerais. O mestre é o presidente da Liga Brasileira. É, da primeira Liga Nacional de Jurgiço no Brasil e no mundo, o mestre Hilton Leão. Tivemos a presença de organizadores também de Vale Tudo, do Jalpinho, quem mais? Do Camburão. Os organizadores que tiveram presentes aí, o Camburão, teve o Cacalima, o nosso professor, que ele é um professor. A gente se espelha nele, que é o Joel Pinho, grande guerreiro, batalhador aí também. Então, e o Joel é parceiro, parceiro enorme. A gente sempre está nos campeonatos dele, nos eventos, participando e aprendendo com ele, que ele realmente, olha, manda bem, viu? Conhece tudo e mais um pouco. Olha, tem o mais importante, o presidente da Câmara de Vereadores, que nós não conseguimos gravar com ele. O vice-prefeito esteve aqui, né? Fala o nome deles aí. O Serginho, o vice-prefeito. Nossa, que apoio, olha, o que eu tenho, o apoio deles, assim, enorme, rapaz. Do Serginho, do vice-prefeito. O vice-prefeito, como é que é o nome? O vice-prefeito Serginho. E o presidente da Câmara? O Cal, Cal, Cal. Nossa, tem, assim, o apoio deles. Tanto é que nós fizemos uma homenagem para o Cal. Aí, o Cal, nós filmamos uma homenagem. E, lógico, e o comandante disso tudo aí, o Zé Neto, né? Que eu apoio, nosso prefeito e dono do hotel Guanabara. Ah, é mesmo? Ah, não sabia, não. O proprietário do hotel Guanabara é o nosso prefeito atual, o Zé Neto. Olha, grande competência, equipe fortíssima, viu? Bom, então, acho que agora não esquecemos de ninguém, não, né? Eu estava bem amparado, viu? Bem amparado. Falou, então, Abílio. Ah, e esquecendo também de falar que o trabalho da Abílio aqui, pioneiro, foi elogiado, todos os grandes mestres chegaram aqui, o evento do ano passado. Foi um evento que foi o primeiro, já foi um evento bom, né? E teve algumas coisas que mudou para esse ano, essa edição foi muito melhor. Teve boas lutas, foi um evento que andou dentro do cronograma, um evento que pagou todos os atletas na hora, que deu premiação, conseguiu pagar todos os atletas. Atleta muito bem a imprensa, conseguiu hotel para todo mundo, quer dizer, o evento é um sucesso, eu tenho certeza que a terceira edição, o pessoal já vai começar a te perturbar e, aquilo que você fala, né? Vem 100, 200 lutadores que iam lutar e tem que fazer aquela peneira, né? Acho que está bem o evento, nós vamos ter o Okinawa Fight aí durante muitos anos. Estou encerrando aqui com Abílio, Paulo Jesus, do 2º Okinawa Fight, diretamente da cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto Abertura